Chega de brincar comigo toda noite nos meus sonhos Você não vê que é castigo maltratar meu coração Por que não sai da minha mente e aparece então pra mim E acaba com essa ilusão de não ter como existir Se onde pisa nasce a rosa, seu carinho eu vou buscar Se onde pisa nasce a rosa, pode crer ou te encontrar Se onde pisa nasce a rosa, seu carinho eu vou buscar Se onde pisa nasce a rosa, pode crer ou te encontrar Vem cuidar de mim, tô tão sozinho Meu destino faz parte do seu caminho Vem cuidar de mim, traz o teu beijo E hoje eu vou realizar o meu desejo O meu desejo Se onde pisa nasce a rosa, seu carinho eu vou buscar Se onde pisa nasce a rosa, pode crer ou te encontrar Se onde pisa nasce a rosa, seu carinho eu vou buscar Se onde pisa nasce a rosa, pode crer ou te encontrar Vem cuidar de mim, tô tão sozinho Meu destino faz parte do seu caminho Vem cuidar de mim, traz o meu desejo E hoje eu vou realizar os meus desejos Cuida de mim, tô tão sozinho Meu destino faz parte do seu caminho Vem cuidar de mim, traz o teu beijo E hoje eu vou realizar os meus desejos Vem cuidar de mim, tô tão sozinho Meu destino faz parte do seu caminho Vem cuidar de mim, traz o teu beijo Que hoje eu vou realizar os meus desejos Vem cuidar de mim, tô tão sozinho Não, 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 na, 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 na Nananana, na, 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 na Nananana, na, 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 na De mim, te um beijo Vem cuidar de mim, tô tão sozinho Meu destino faz parte do seu caminho E hoje eu vou realizar os meus desejos Vem cuidar de mim